Com a palavra de novo, deputado Rogério Correia. Senhor presidente, eu pedi uma questão de ordem para mais uma vez fazer uma solicitação ao governador Anastasia no que diz respeito às questões pendentes em relação ao servidor público. Nós temos hoje na pauta dois projetos importantes que mexem com a vida das pessoas. Um em relação à educação. Os professores têm um projeto mantido na pauta pelo governo que retira deles o direito a ter o vencimento básico. Eu vou tentar, nesses cinco minutos, ainda falar sobre esse assunto. E temos um outro projeto dos servidores do Judiciário em que eles solicitam o reajuste da inflação, um reajuste pouco mais de 6% e que eles precisam da aprovação essa semana do projeto. Os professores estão prejudicados com um projeto que eles não querem que seja aprovado da forma que está. Muito menos da forma que o governador anunciou ontem. O que eu venho solicitar, de Vossa Excelência, como presidente dessa sessão, é que pudesse hoje ainda fazer um esforço para que o governador retire a urgência do projeto dos professores. Retirada a urgência, o projeto pode sair de pauta e nós votamos hoje ainda o projeto Seja os Bidos. Mas só é possível que esse projeto seja votado a partir da retirada do projeto dos professores. Porque o projeto está trancando a pauta por estar em regime de urgência a pedido do governador. Apenas para que os funcionários da justiça saibam do procedimento. Se o governo retira a urgência, ele possibilita duas coisas. A aprovação dos seus projetos de maneira imediata e iniciar um diálogo real com os professores. O que que na prática acontece? O governador Anastasia anunciou ontem a arrevelia do sindicato e a arrevelia dos deputados da oposição que participam aqui deste procedimento de discussão e buscávamos o entendimento do governo. O governo ontem simplesmente decidiu anunciar uma proposta. Eu não tenho tempo de explicar o que é a proposta do governo e fazer uma análise. Vou ver se ainda faço no dia de hoje a partir do som do projeto. Mas, senhor presidente, eu gostaria apenas de anunciar que isso foi feito contrariamente a todo um procedimento que nós tentávamos acertar entre sindicato, governo e os deputados. A última reunião que nós participamos, fala aqui meu nome, do Pompírio e do Antônio Júlio, em que nós buscávamos um acordo com o governo, uma proposta apresentada pelo próprio governo, buscando melhorar a tabela de vencimento básico, o governo pôde fazer um estudo nela, procurando melhorar o índice entre os livros e os graus e nos apresentar na próxima reunião. Repito, da tabela de vencimento básico. E assim nós saímos dessa última reunião. Ontem, senhor presidente, o governo anuncia uma outra proposta. Felizmente, eu e Pompírio, descobrimos a tempo que o governo já faria o anúncio, independente de qualquer discussão, ao contrário daquilo que nós vimos discutindo. O governo anuncia uma proposta onde ele termina, acaba com o vencimento básico dos professores e os obriga agora a ir aos subsídios sem sequer fazer o direito de opção que eles tinham anteriormente. O governo piora ainda mais depois de 112 dias de greve e projetos de professores. Eles retira o direito que eles tinham de fazer a opção. não terão mais, cairão na mesma tabela de subsídio que já existia. Fazem agora uma imensa propaganda já arquitetada para ser colocada nos meios de comunicação sem que nem avisasse os deputados que eram membros da comissão nos pegando como se fosse uma cilada, um truque. Eu fiz questão de pegar aqui o acordo assinado pelo governo através do secretário Danilo de Castro. E olha, justiça seja feita. O secretário Danilo de Castro não assinou isso por si só, não. Antes de assinar, o Pompilho estava lá, o Luiz Humberto estava lá, deputado do governo, o Carlinho Moura estava lá, o Poço estava lá, antes disso, o Elismar estava lá, o Danilo de Castro foi ao governador, mostrou o documento e o governador permitiu que ele assinasse o documento, orientou assinar o documento. O documento não foi assinado pelo Danilo de Castro a revelir do governador, não. O governador, e eu termino aqui, por exemplo, o governador autorizou o seu secretário assinar. Veja bem, eu vou ler apenas o parênteses que tem aqui. Diz o documento, com o objetivo, isso para terminar uma greve de 112 dias, os professores esperando aqui, ocupando o plenário, greve de fome, todo esse quadro, é assinado o seguinte, com o objetivo de aprimorar e reposicionar na tabela salarial da carreira de educação, entre parênteses, em ambas as suas atuais formas de remuneração, com o impacto que sobrado em 2012 e 2015. Repito, em ambas as suas atuais formas de remuneração, quais ambas? O subsídio que o governo quer e a política de vencimento básico que o sindicato quer. Ambas! Agora o governo, nessa proposta que vem amanhã, como um trator e que ele quer aprovar amanhã, ele manda um substitutivo, onde ele retira, ele rasga essa porcaria desse ator, do que ele assinou, rasga, joga para cima, esse número foi, rasga esse documento e retira o vencimento básico do professor, colocando como subsídio. Não tem palavra. A assinatura do governo, mais dois reais, não compra uma Coca-Cola e nenhum botiquinho de esquina dessa cidade. é um absurdo que foi feito com os professores. Nós não podemos até admitir isso. Que seja retirado do regime de urgência, desse projeto, se respeitar dos deputados, respeitar dessa casa legislativa, se respeitar dos professores, que malham, que trabalham, que estão com o salário mortado, que penam o presidente. É um desrespeito. Eu pediria aos deputados que não sucumbissem a isso que fez o governo. Não sucumbam, não se rendam, não se ajoelhem diante desse despotismo, desse despotismo aqui cometido. Por favor, presidente, nos ajude, ajude os professores, não permita que o governador descubra o acordo. Não, 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 não.